No mundo da política, onde os homens brancos são maioria, a cumplicidade de Marielle Franco e Talíria Petroni era essencial. As duas vereadoras atuavam em municípios diferentes, mas eram tão parecidas e unidas que, desde que foram eleitas em 2016, ambas pelo Partido Socialismo e Liberdade, brincavam que Marielle era a Talíria do Rio e Talíria a Marielle de Niterói. Talíria conta essas e outras histórias, enquanto ainda tenta se recuperar da perda da amiga, assassinada na semana passada no Rio de Janeiro. Ainda abalada, ela diz que não vai deixar de lutar. Essa indignação está me fazendo sair de casa e levantar e seguir sendo vereadora e seguir sendo defensor dos direitos humanos. A força que a gente compartilhava está em mim, não está só em mim. Está em tantas mulheres negras que estão se levantando, porque a única forma de seguir e seguir viva é seguir lutando, sabe? Talíria e Marielle se conheceram há cerca de 10 anos no conjunto de favelas da Maré, onde a vereadora assassinada nasceu e cresceu, e onde Talíria começou a dar aulas comunitárias de história. A vereadora, de 32 anos, tem participado de várias manifestações que pedem justiça pela morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas Talíria não duvida que se tratou de um crime político que queria calar as reivindicações de Marielle. Mulher preta, me leva que eu vou. Matar a Marielle foi uma ousadia, foi um passo à frente da violência contra militantes dos direitos humanos. Então dizer que não tenho medo é mentira-se. Então não tem problema dizer que tenho medo, mas é um medo que em absoluto me paralisa. Me dá também uma força que me faz praticamente perder o medo, sabe? Marielle Franco defendia as mulheres negras e denunciava os abusos policiais e a intervenção federal na segurança pública do Rio. A morte dela e de Anderson estão sendo investigadas.